O relatório aponta que funcionários teriam cortado a energia do metrô paulista na paralisação da semana passada. As investigações indicam que o primeiro botão de emergência foi acionado por um passageiro na estação Marechal de Eudor. Os outros dois botões que cortaram a energia do sistema foram apertados pelas equipes nas estações do Anhangabaú e Santa Cecília. As informações foram obtidas pelo jornal Estado de São Paulo, com base na ata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Metrô de São Paulo. No último dia 4, a falha nas portas de uma composição na Estação República comprometeu as operações da linha 3, vermelha do metrô, que liga Itaquera à Barra Funda. Minutos depois, os botões de emergência foram acionados e os passageiros deixaram os trens caminhando sobre os trilhos. A circulação impediu a retomada das operações e o sistema ficou parado durante 5 horas em 10 das 18 estações da linha. Houve tumulto e depredação. No dia seguinte, o governador-geral do Alckmin comentou sobre a possibilidade de sabotagem. A Polícia Civil abriu inquérito e pelo menos 80 funcionários estão sendo investigados. Seis pessoas suspeitas de praticar vandalismo já foram identificadas.